A vida com certeza é quebrar a cabeça E trazer a melhor escola com certeza A criação que eu tive eu acho que deu certo Ai que vontade de ter minha avó no pé Vida unida um pouco da infância perdida Mas amor feijão, amor nunca voltou na vida Tem que ser diante, eu não tô lá, não me porra Tem tudo, compra, compra, tem que mostrar que é o homem Inimizade, volta e atraso de esquina Fazer que fazer, nossa gentilidade é unida Paz de verdade, realmente tem que ser Em todas as comunidades, só depende de você Rocinha alta, crítica, o sol pelo chaca Lugas de galho, puro no santa mata Pila cruzeira pra encabar a descer E a mesma comunidade só depende de você O que tu acha promover a paz com sangue Hoje a criança é nosso povo ignorante Até concordo, não somos estudados Mas acha que somos burros, aí já pegou pesado É, favela com certeza, que é da cabeça E também é a melhor escola, com certeza Aqui eu sou contigo, eu acho que eu sinto Mas, ai que vontade de ter minha avó no pé Vida unida um pouco da infância perdida Mas amor feijão, amor nunca voltou na vida Pensei que achou, no colar, não me forro Tem muito bom pra contando Tem que mostrar que é homem Mininizagem, só na traço de sina Fazer que fazer, as favelas me alunina Paz de verdade, realmente tem que ser Em todas as comunidades Estar aqui com vocês Meus 28 anos faltavam Lembro da dificuldade, me perguntaram Quais as dificuldades da área social Que era a nossa estava começando Vários lugares, trabalhos pra nós E também pessoas que com boa vontade Se ia nomear, se conseguia nomear São assistentes sociais Mas ignoravam tudo Tivemos o exemplo, por exemplo De uma senhora que dizia Não sabia porque ela não era assistente social Não era trabalhinho Porque ela lavava também Hava pros doentes e lavava os copos Então, isso nos levou ao fazer Conselho da primeira conferida Que está fazendo Em 1929 Em 1929 O nosso conselho foi em 10 de outubro de 1928 E eu trouxe então Essas fotografias Para que todas nós Sabemos os retratos De quem participou das duas diretorias Eu participei das duas diretorias E lutei muito Eu percebo que é que sou uma noite Eu acusava Eu acusava Eu acusava Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou aqui representando a Enerso. A minha gestão é uma gestão regional que acabou em março deste ano. Minha companheira Paula, que mora igual que a Redonda, que é da forma gestão, ela não pôde comparecer. Entendendo que a Enerso é uma entidade estudantil que tem como objetivo representar todos os estudantes de serviço social, isso me possibilita estar aqui nesse dia de comemoração. Eu gostaria de parabenizar o CRES pelos 50 anos de luta e forte atuação e contribuição para a profissão. Parabenizar também os profissionais e os conselhos pela larga luta das 30 horas visando melhores condições de trabalho e de vida e aos profissionais e um melhor atendimento aos usuários. Parabenizar os profissionais que estão sendo homenageados esta noite e dizer que vivemos um momento único dentro da nossa sociedade, também visto as manifestações de julho e um movimento de professores. E é muito importante que nesse momento os estudantes e profissionais se unifiquem para apoiar as lutas que buscam direitos e enfrentar esse governo autoritário e repressor. O serviço social, os movimentos sociais e a sociedade passam por um momento político muito importante, de luta e de decisão entre ceder as expressões do governo e do capital e lutar por uma outra sociedade. O serviço social tem grande importância nas lutas sociais. Nós temos uma profissão que é excepcionalmente política e que possui uma história de luta na sociedade ao longo da história, principalmente nos anos 80. E nesse momento a nossa atuação não deve ser diferente. É importante ressaltar que os estudantes de serviço social estão se organizando na busca desses objetivos e voltamos com a presença do crédito e dos profissionais cada vez mais nas ruas e na luta, e que juntos possamos lutar e atuar profissionalmente por uma outra sociedade, na busca da materialização dos direitos, menos desigualdades sociais e opressões. Eu agradeço o convite. Muito obrigada. Boa tarde. 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 A gente dessa geração acompanha parte dessa história, mas se une, se soma a essa luta que foi construída por várias pessoas que aqui estão e que fizeram também nesses 50 anos. Falar também da importância dessa parceria que a gente vem estabelecendo, a BEPS e o conjunto CFS-Pres, no sentido de qualificar e de continuar lutando para que a gente tenha qualidade, para que a gente continue constituindo a garantia de direitos, tanto na formação quanto no exercício profissional, para que a gente entende essa indissociabilidade. E também parabenizar cada um de vocês, que fazem parte dessa história. E falar assim, acho que para terminar minha fala, o prazer estar aqui é dobrado, porque há 20 anos atrás, eu, Charles, Maurílio e outras tantas pessoas que estavam aqui, já militávamos no movimento estudantil. Então, se poder nos encontrar aqui é um prazer mesmo. E que os novos que estão chegando se avencem nessa luta. Obrigada. Obrigada. E, particularmente, cumprimento a todas e todos que estão aqui presentes nesse dia, que é um dia de festa. Eu vou pedir para falar de pé, porque eu tenho muita vontade de olhar para todos nós, né? Então, onde a gente está, a gente não vê todo mundo. E hoje é uma plateia muito significativa, porque ela, nós nos pegamos em nós mesmos, né? Que viemos construindo essa profissão, aos seus mais de 70 anos, né? Que viemos trabalhando junto, um grupo que está aqui mais recentemente, trabalhando junto na afirmação e no amagrecimento dessa profissão. E, evidentemente, me vem à cabeça uma música cantada pela Adriana Calcanho, porque é mais ou menos assim, né? Diz assim, antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui no meio do caminho. Eu adoro essa ideia de que estamos todos nós aqui, de diferentes gerações, no meio do caminho, né? No meio do caminho do reconhecimento da profissão, no meio do caminho no sentido de que estamos em processo, em construção, no meio do caminho que nós estamos lutando e tentando atravacar o caminho da acumulação capitalista, no meio do caminho na defesa das políticas sociais, do Estado, reconhecimento dos direitos humanos. Nós estamos nas ruas, acompanhando os movimentos sociais, nós estamos fortalecendo essa profissão. E isso é uma construção de gerações. Nós que estamos hoje, ativamente aqui na atualidade de apresentante do Conselho Federal de Círculo Social, nós não construímos do nada, não partimos do nada. É uma história de 50 anos, das nossas militantes, das nossas pioneiras, né? E nós também vamos passar um dia e virão novas gerações. Eu acho a história, né? E nós sabemos que a história do Serviço Social é muito interessante, porque ela é uma história, claro, de rupturas de intencionamento, de afirmação de um projeto radicalmente democrático, ruptura do conservadorismo profissional, mas é um projeto construído por dentro dos nossos espaços deliberativos. Nós renovamos as nossas entidades abertas, renovamos o CFE, renovamos o CREES. Essas entidades, elas são patrimônios para todos nós, independente do que a gente pensa do projeto que está à frente, independente do questionamento do projeto político, nós disputamos esse espaço. E construímos uma organização política que só existe no Brasil. Porque esse serviço social brasileiro, com essa cara que conversa, que discute, que diverge, produz conhecimento, esse serviço social que amadureceu, que é uma área de conhecimento, que hoje consolida um campo do debate dentro das ciências sociais, das ciências humanas. Esse serviço social construiu esse mundo de autarquia, entidades de defesa, lei de regulamentação da profissão. Isso toda a construção de muitas mãos e de muitas gerações, de muitas décadas. Então, a gente vive hoje um momento de felicidade, um momento também de reflexão, claro, de pensar que fizemos nesses 50 anos, fizemos muita coisa boa, tem muito orgulho da nossa história, que temos para fazer nos próximos 50 anos. Estamos aqui estudantes, profissionais, formados há mais ou menos tempo, construindo e tecendo coletivamente essa profissão. Cada um de nós aqui nesse auditório está vivendo uma emoção. Os recém-formados vivem uma emoção. A galera que está formada há um parque, em torno dos 20 anos, da qual eu me incluo, vivem uma emoção. Os que estão formados há 30, 40, 10 anos, cada um vive a sua emoção. Em relação ao TREZ, particularmente, desde hoje, venho me lembrando a primeira vez que eu fizemos no TREZ. A primeira vez que eu fizemos no TREZ foi em 1993. Eu era estudante, tem 20 anos, há 20 anos, numa série de galera, para eleger uma diretoria provisória, porque eu tinha tido eleição. E eu fiquei absolutamente encantada. Era uma assembleia agitada, como nós sabemos fazer. E estava lá em 1993, mas quem não estava nessa, por analogia, pode lembrar de outras. Nós estávamos lá discutindo por que não tínhamos inscrição, fazendo uma avaliação da que saía, propondo uma nova articulação, perguntaram se os estudantes estavam votando, a gente dizia que não estava votando. E foi um momento onde a LIM, mais uma vez, construiu um fio de admiração que eu tenho pela profissão. Todos nós escolhemos certos redes sociais. Essa escolha, ainda que nos fortaleça, também é importante lembrar que somos trabalhadores, a gente manda a importância da inserção nossa do serviço social nas ruas da classe trabalhadora, mas o que impede a escolha também e a paixão pela profissão. E ali, naquele momento, que eu percebi que existia, que desindicava TREZ, que eu percebia a movimentação de várias lideranças ali presentes, que hoje estão aqui presentes, que são referência para mim, caiu em tentação de citar nomes, mas não citarei, porque quando eu descer desse tablado, eu me lembrarei de mais outros nomes, e aí vou ficar com isso. Mas eu quero dizer que as gerações que, particularmente, a um desse momento me antecederam, me deram muito fortalecimento, foram muito importantes, e eu vejo as novas gerações, e o Jair Mércio presente mostra que a gente está no caminho certo. Para tem isso, o Conselho Regional Sétima Região, pela iniciativa de nos lembrar, de nos convidar, de nos instigar para esse momento, que é um momento de reflexão, de festa, de alegria. Quero parabenizar a todas as presenças, particularmente a todas e todos, que construíram, nos momentos das suas vidas, construíram cotidianamente o nosso CREZ, o nosso Conselho Regional de Serviço Social, que foi tecido e construído a muitas mãos. É um patrimônio nosso, não vamos abrir mão dele, continuaremos lutando para o seu amadurecimento, que venham novos 50 anos, e que estejamos de cada vez mais de nós as TREZ sociais na rua. Realizando o nosso atendimento de qualidade, do fortalecimento do direito do usuário, ensinando com compromisso e paixão nas salas de aula, supervisionando nossos estagiários, com toda a perspectiva ética e da orientação profissional, estejamos aí também em uma próxima profissão e na rua, nas salas de atendimento, nos ensinos, nas instâncias da categoria. Enfim, estejamos assim, forte e atento. Muito obrigado e espero que tenhamos uma noite maravilhosa, como é que promete. Boa tarde a todas e a todos. É difícil falar em nome dessa diretoria numa festa de 50 anos. Porque esta diretoria do Conselho Regional de Serviço Social, da gestão do trabalho de direitos é muito anotado, ela só existe porque há 50 anos foi eleita uma diretoria, uma primeira diretoria. Há exatos 50 anos, no dia 10 de outubro de 1963, a gente teve a posse da primeira gestão do então Conselho Regional de Assistentes Sociais, que foi maravilhosamente lembrado aqui, nesse momento inicial da nossa comemoração. Então, eu me sinto falando, não em nome dessa diretoria, mas de algum modo eu me sinto falando em nome de todas as diretorias que passaram pela direção dessa entidade. Porque essa entidade não seria o que é e não será o que será se não fosse a valiosa contribuição de cada um dos assistentes sociais que de algum modo contribuíram para a construção dessa entidade. A posse da primeira gestão do Conselho Regional de Assistentes Sociais, no dia 10 de outubro de 1963, não é qualquer momento. É o momento em que a gente tem o nosso Estado articulado com outros Estados, porque não é apenas o CRES Rio de Janeiro que comemora 50 anos esse ano, mas outros CRES foram criados, outros CRES foram criados naquele mesmo ano, significava o reconhecimento de uma categoria profissional extremamente nova da sociedade brasileira, pouco conhecida e, portanto, pouco legitimada, e que buscava incessantemente essa legitimação junto à sociedade brasileira. E com todas as tensões e projetos e concepções teóricas, políticas e éticas que puderam estar em disputa no âmbito dos debates do serviço social, certamente algo nos unifica. De algum modo, essas pessoas, essas nossas colegas, como os futuros colegas, se preocupam com a desigualdade social no Brasil. Certamente, esse é um elemento que unifica todos os debates que o serviço social enfrentou ao longo da sua história. Desde então, desde 1963, quando foi eleita e empossada a primeira gestão, o serviço social enfrentou muitos, muitas questões. Enfrentou muitos golpes, muitos companheiros foram perseguidos por defender ideias diferentes, ideias contra-hegemônicas, muitos deles honrosamente presentes aqui hoje, sobreviventes de uma era difícil, mas que não se permitiram aceitar o que estava instituindo em nome das lutas contra as diferentes formas de desigualdade no nosso país. Assistentes sociais e estudantes do serviço social, ao longo dessa história, seja na direção das entidades, e quem foi de direção à entidade dessa entidade sabe o hercúlio trabalho que ela requer, dedicação, que ela necessita para dar cabo de suas ações. Mas todos aqueles assistentes sociais e estudantes que, sejam os espaços construídos por essa entidade, onde seus locais de trabalho afirmaram e afirmam um compromisso por enfrentar a desigualdade social no nosso país, estão contribuindo para afirmar a relevância social da nossa profissão. Aquela maneira que foi, que fez com que o surgimento do CRAS fosse um momento tão importante na nossa história. o CRAS, que posteriormente se tornou o CRAS, a partir da nova lei de regulamentação, se inseriu e se insere em Itazúdias. Lutas pelos direitos humanos, lutas pela ampliação da cidadania, lutas por políticas sociais públicas gratuitas de qualidade. são nesses espaços que a população atendida por nós acessa seus direitos mais fundamentais. Tem a possibilidade de acessar os seus direitos. E nós estamos lá, na luta, no nosso cotidiano, no dia a dia, afirmando a necessidade de que essas políticas públicas sejam de qualidade. Seja no local de trabalho, ou seja, nos diferentes espaços políticos de organização da sociedade civil e que a gente pode pautar essa bandeira histórica do serviço social. Estamos, tivemos juntos nas lutas dos trabalhadores desse país. Quando a classe trabalhadora estava reprimida do Estado brasileiro, nós conseguimos nos unificar e nos somar à luta de todos os trabalhadores. porque aprendemos acima de tudo a nos reconhecer como trabalhadores. Estivemos nas lutas em conjuntos com vários movimentos sociais que denunciavam diferentes formas de desigualdade social e apontavam para a superação dessas desigualdades. E nós, assistentes sociais, nos reconhecemos seja como sujeitos ou seja, como sujeitos das nossas ações profissionais em cada um desses movimentos, em cada bandeira levantada por nós. essa perspectiva não seria impossível da gente conseguir espalhar na categoria um projeto profissional que afirmasse a luta contra a desigualdade social pela superação da ordem do capital se a gente não tivesse ao longo desses 50 anos construído formas democráticas de participação nas entidades. E aí eu quero chamar a atenção não só pelo que o Maurício falou do Serviço Social Brasileiro comparado a outras experiências de serviço social no mundo mas também referente a outras categorias profissionais. A nossa organização política no conjunto CFS-Crens ela é e vai se tornando referência para muitos outros conselhos profissionais porque ela não abre mão das suas funções específicas porém ela avança na direção das lutas que são necessárias para que essas funções específicas possam ser efetivadas no cotidiano da entidade. Chama a atenção o fato da gente ter no nosso conjunto CFS-Crens eleições diretas para o Conselho Federal de Serviço Social por exemplo. Espaços democráticos construídos ao longo desses 50 anos que permitem que a categoria debata os seus dilemas debata o seu cotidiano debata o exercício profissional visando o melhor atendimento à população ou seja cumprindo com aquelas prerrogativas presentes no nosso código de ética profissional sem esses espaços de debate abertos democráticos a gente muito pouco teria avançado nas elaborações que hoje nós acumulamos sobre o papel do trabalho profissional debates calorosos também democráticos na aprovação dos diversos códigos de ética profissional ao longo da nossa história onde projetos profissionais se colocavam em disputa mas que esses espaços possibilitaram que nós nós e ninguém mais além de nós construíssemos essa pérola que é o nosso código de ética profissional são esses espaços democráticos que permitem que nós organizemos lutas em defesa de um serviço social de qualidade luta pela revisão da lei de regulamentação que foi aprovada em 1993 lutas como diversas legislações federais estaduais municipais que reconhecem a necessidade de assistentes sociais presentes em diversas políticas públicas lutas como a conquista da jornada de trabalho de 30 horas semanais e o dia de hoje é um dia mais especial do que apenas comemorar os empatados do 3 neste exato momento a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro está votando um projeto de lei que constitui as 30 horas para os assistentes sociais no âmbito da Prefeitura por isso inclusive alguns conselheiros neste momento não estão presentes porque estão lá acompanhando junto com diversos assistentes sociais esse momento que é um momento histórico o que é produto de muita luta e de muita negociação que esse conselho vem fazendo desde a sua aprovação desde a aprovação da lei das 30 horas em 2010 enfim eu poderia falar aqui de tudo o que significa esses 50 anos do CRES provavelmente essa cerimônia não terminaria hoje e eu não teria saído daqui sem voz apesar de eu achar que eu vou sair daqui sem voz porque a nossa história é muito rica nossa história precisa ser mais conhecida mais estudada a história desse conselho a história desse conjunto porque a história desse conjunto você faz CRES é a história do serviço social brasileiro é a história de espaços de debate o que essa categoria construiu os enfrentamentos necessários para firmar um projeto profissional comprometido com a superação da ordem do capital esse legado não pode parar as ruas estão mostrando para todos nós que é possível enfrentar que é possível questionar que é possível transformar portanto aqueles que passaram pela entidade aqueles que estão nessa entidade aqueles que virão a ser dessa entidade aqueles que são assistentes sociais e que serão assistentes sociais o nosso recado nesses 50 anos é que nos próximos 50 anos a luta não para obrigado bom gente então encerrada a mesa de abertura a gente desfaz essa mesa e eu gostaria de convidar a todas as pessoas presentes apreciarem uma apresentação cultural que nós organizamos para esse momento de concraternização dos 70 anos de início então eu gostaria de convidar para que fizesse a sua apresentação o grupo cultural Atafunk Obrigado Boa tarde a todos Associação Os Profissionais e Amigos do Funk fazendo 5 anos próximo dia 10 de dezembro Mano Teco falando Pingo do Rap também no primeiro momento 5 anos perto de 50 não sei se meio pouco será que tem a ver e tal mas fico bem à vontade porque na mesa eu vi algumas palavras que tem que ver com o que a gente tem feito luta rua ocupação de espaço que a gente tem feito pelo estado do Rio de Janeiro a fim de debater nosso movimento que vai muito além do que a gente tem apresentado mas as falas são para a mesa hoje a gente está aqui realmente para poder fazer música e a nossa música fala por si só vou começar mais ou menos assim o meu som é de lá da favela eu também sou de lá da favela perguntaram quanto nós somos nós somos um só somos parte dela perguntaram quanto nós somos nós somos um só somos parte dela O meu som é de lá, da favela Eu também sou de lá, da favela Perguntaram quanto nós somos, nós somos um só, somos parte dela Perguntaram quanto nós somos Vieram falar que na visão deles foi o que não é cultura Que o gosto da elite determina o que é, o que não é legal Cansado dessa merda, acordei e mudei minha postura Esse espírito de luta tem que contagiar geral Cada vez pior a associação da violência à favela Que filhos da TV apoiam barbares sem querer saber o que eu tenho mal A gravante maior é a camisa errada que pintaram dela E ver que ia vestindo, achando isso normal Compreendi, escuto dizer que o caô está na linguagem Quem me se espalha em apologia e quando eles falam só sacanagem O caô não está só aí E é aí que eu fico bolado pra eles Está na origem Negro pobre favelado O meu som é de lá, da favela Eu também sou de lá, da favela Perguntaram quanto nós somos, nós somos um só, somos parte dela Perguntaram quanto nós somos, nós somos um só, somos parte dela O meu som é de lá, da favela Só fiz o que eu achei certo, que essa dor super não é assim Era assim que o moleque dizia, era assim que o moleque falava No vergonha de uma favela, no recorte que o entrevistava Era assim que o moleque dizia, era assim que o moleque falava No vergonha de uma favela, no recorte que o entrevistava Quem é você pra falar, meu Deus, não me conhece, não sabe Foi a louca que te via, fome que via, família passou Onde tava você na hora do bem, porque eu não tava lá Se eu tô na sociedade, não me fala de mim, mas ninguém é junto Quando um do fora viu, outro rapaz, me fala que já pensou me pagar Mas o tempo que o outro subia, vou na favela E eu a favela, trabalhando, me amou, trova calma, o moleque Pega o dinheiro, chuva, não tô pra chorar, mas vai descer Lá no morro, um barato na chuva descia Mamãe lavadeira, trabalhando em casa de família Papai desempregado, piorava a situação Autorizado na rua, sempre tinha a versão E eu não tive chance, pois não nascia, Deus não Só fiz o que eu achei certo, peça Deus o perdão Era assim Era assim que o moleque dizia, era assim que o moleque falava No vergonha de uma favela, no recorte que o entrevistava Era assim que o moleque dizia, era assim que o moleque falava A vida com certeza é quebra-cabeça Que trazei a melhor escola com certeza A criação que eu tive, eu acho que deu certo Ai que vontade de ter minha voz no pé Me dá um mil de um pouco da infância perdida Mas, amor, feijão, amor nunca voltou na vida Até que a dieta, eu não tô lá, não me incomoda Tem tudo contra o problema, tem que mostrar que é o homem Inimizade, só traz atrás do descida Fazem que fazem, nossa gente pré-unida Faz de verdade, realmente tem que ser Em todas as comunidades, só depende de você O que tu acha promover a paz com sangue Pois já queria achar nosso povo ignorante Até concordo, não somos nem estudados Mas acha que somos burros, aí já pegou o pesado É assim que a gente tem que ser É uma vela com certeza, quebra-cabeça E também é a melhor escola com certeza A criação que eu tive, eu acho que deu certo Mas, ai que vontade de ter minha voz no pé Me dá um mil de um pouco da infância perdida Mas, amor, feijão, amor nunca voltou na vida Até que a gente, eu não tô lá, não me incomoda Tem tudo contra o problema, tem que mostrar que é o homem Inimizade, só traz o descida Fazem que fazem, as favelas me alunida Faz de verdade, realmente tem que ser Em todas as comunidades, só depende de você O que você vai dar, óbvio, a alta, pique, calça, beijada Outro, carvigalho, durando, santa, vada Vila, cruzeira, carica, baratecer E as demais comunidades, que vem a fortalecer Vila, cruzeira, carica, baratecer E as demais comunidades, que vem a fortalecer Deveria ser desse jeito A galera mais antiga, vou lembrar que o povo fala assim Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Isso foi feito na década de 90 Mas é mais atual do que o mundo Era só o Amarildo que a estrela não brilha Ele era peteiro, ele era pai de família É só o Amarildo que a estrela não brilha Ele era peteiro, ele era pai de família Era trabalhador, pegava a outra em lotar Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Todos o criticavam porque ele era funkeiro O fã que não é modismo, é uma necessidade É pra calar o gêmeo dos que existem nessa cidade Todo mundo devia nas histórias se ligar Porque tem muito amigo que vai pro vale dançar Esquecemos a ti, deixar a vida travar E entender o sentido como o DJ retornar Porque era só o Amarildo que a estrela não brilhar Ele era peteiro, ele era pai de família É só o Amarildo que a estrela não brilhar Ele era peteiro, ele era pai de família 2 mil graus Gente, vamos fechar aqui com a Marcela Ibeira Agradecer, vamos sair daqui e partir pra Cidelândia Bem ao longo da Ocupa Câmara A gente faz o sarau, a funk E a gente chama os poetas Toda vez que quiserem se posicionar atrás da poesia E a gente, não diferente, vamos fechar com aquela música Hoje o quilombo vem dizer Favela vem dizer A rua vem dizer Que é nós, por nós Hoje o quilombo vem dizer Favela vem dizer A rua vem dizer Que é nós, por nós Papo reto nosso, vou te passar a visão Já que a real não se vê na televisão Essa mídia tem um lado Ser portavos do Estado Como muitos nos ferrando Se passando de aliado É chegada a hora De ver a gente se juntar Partimos pro caô Não há quem possa segurar O problema não é meu nem seu É nosso não saber Põe-nos cortando o ar Põe-nos cortando o ar Põe-nos cortando o ar Mostra não somos minoria Hoje o quilombo vem dizer Favela vem dizer A rua vem dizer Que é nós, por nós Hoje o quilombo vem dizer Favela vem dizer A rua vem dizer Que é nós, por nós Valeu também Vamos dar um abraço Que está em nossa relação com o CRES Que essa assistência social não venha Pelo braço da UPV social Pela Polícia Militar do Rio de Janeiro Valeu? Todo apoio aí ao CRES Força O nome do CRES Que a gente agradece A APA FANTE Porque é uma manifestação cultural Da classe trabalhadora Da nossa cidade E a gente não pode deixar De reconhecer isso E como defensores Da classe trabalhadora Nós precisamos reconhecer E valorizar Essas expressões culturais Que vêm das favelas Que vêm das comunidades E que muitas das vezes São desprestigiadas Que cabe a nós Estamos juntos na resistência E valorizar esses espaços Parabéns à APA FANTE Muito obrigado pela presença É um momento também Bastante especial Em nome da atual direção do CRES Eu gostaria Que todas as pessoas Aqui presentes Que já foram da direção do CRES Por favor, ficassem de perto Sede e seccionais As resistências sociais Que compuseram a gestão Do Conselho Regional do Serviço Social CRES 7 na região A regulamentação da produção Serviço Social no Brasil Foi uma conquista Da profissão e da população Demonstra o reconhecimento social Da importância e da relevância Do trabalho dos assentos sociais Para a sociedade brasileira E é o reconhecimento Dessa importância Que institui os conceitos personais A necessidade de se delar Pela qualidade do serviço prestado À população Através da promulgação De códigos de éticos profissionais E das ações de orientação De orientação Fiscalização profissional Fez com que Por cinco décadas Assistentes sociais Do nosso Estado Se dispusessem a assumir A árdua tarefa E de se candidatar A intercer a função De direção Da nossa entidade O compromisso De quem já passou Pela direção do CRES Merece nosso reconhecimento A participação em direção Seja na sede Ou seja Nas seccionais Do campus E de volta redonda Foi fundamental Para fortalecer O serviço social Em nosso estado Em nome Das assistentes sociais Do Estado Do Rio de Janeiro Nossos sinceros Agradecimentos E nossa homenagem Em nome também Da diretoria Do CRES Rio de Janeiro Da gestão Trabalho direito A luta não para Parabéns Aplausos 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 O que acontece, ao entregar a nossa homenagem, nós identificamos dois colegas que foram na segunda gestão do Conselho de Almanacimento Social e que solicitaram fazer uso da palavra. Acho nada mais do que merecido que nesse momento a minha palavra, os assentos sociais presentes, José Magalhães e o Juan, por favor. Obrigado. Todos os cumprimentos pela felicidade da escolha da Ordem dos Advogados do Brasil para os testemunhos dos 50 anos do Conselho Regional de Serviço Social da Sérgio Magalhães. Por aqui passados, meu presidente, homens e mulheres, notáveis, advogados e juristas, todos, cada um, a seu modo, de conformidade com suas condições filosóficas, imbuídos do ideal do bem-servir ao desenvolvimento do direito da justiça da Sérgio Magalhães. Não resta a menor dúvida que o Serviço Social está em parceria harmoniosa com a advocacia. Enquanto o assistente social procura enfrentar os problemas que afetam a vida cotidiana dos indivíduos, da família, do grupo e da comunidade, foi demorada procura despertar e cultivar o ideal da democratização da ilha da sociedade e do verdadeiro Estado da Igreja. Apesar de estarmos afastados das atividades do Serviço Social, por dedicação à advocacia, temos observado a luta titânica dos assistentes sociais, que apesar dos esforços da categoria, não estão sem acesso aos resultados do desenvolvimento econômico e social, que nem sempre dizem o bem-estar da comunidade e da sociedade. O Brasil, no emprego século XXI, continua a merecer dos censurados propósitos dos dirigentes, que se preocupam com faraônicas construções de estádios e edifícios públicos, que fornecem aos desvalidos das esmolas reenganados da Bolsa Família e outros efêmeros variativos sociais, ao desprezo ou abandono de construções de hospitais, de escolas integrais, ou por nada se encontrando com a dignidade da pessoa humana. O Estado brasileiro, senhor presidente, vem adotando uma política econômica-financeira de tudo pra trás, de todos os de desenvolvimento e áreas carentes, ou não aconselhem capitais para implementar e desenvolver empresas privadas, e já da vez em estado petalimentar. Ressuscitamos de um Estado que exige de sua administração o compromisso democrático real e efetivo do bem de Estado Social, que só pode ser realizado pela assistência social. De algum tempo para cá, tem surgido comentários e críticas nos meios de comunicação de normais, o que vem demonstrar o recurso da população para a situação liberante. O Serviço Social, Sr. Presidente, precisa ser parte integrante do arquitetoamento da realidade brasileira e, para sua reforma satisfatória, apresentam-se alguns pontos como premissas, sem os quais pode ser o risco de ficar no mesmo lugar, sendo que a primeira premissa consiste na valorização e melhoria das condições humanas, tomando como quadro de referência a declaração dos direitos do homem e os objetivos operacionais. A segunda premissa, identificar e tratar problemas de distorções que impedem indivíduos, grupos, comunidades e populações que alcançarem padrões econômicas e sociais compatíveis com a dignidade humana, estimulados e continuam a elevação desses padrões. A terceira premissa, poder de elementos elaborar dados referentes à situação constante dos indivíduos, dos grupos, das comunidades e populações, seja promovendo sua integração nas condições decorrentes de mudanças, seja provocando as mudanças necessárias e, finalmente, implantar, dinamizar sistemas e equipamentos que permitam a contribuição dos seus objetivos. Essa é uma das muitas missões do assistente social. O serviço social, Sr. Presidente, não pode deixar de ter uma base valorizada nos desenvolvimentos do serviço social. A cultura, a tradição e a mentalidade brasileira se opõem ao particularismo colonial. O aspecto humanista da nossa cultura, no seu gol em desenvolver relacionamentos do serviço social, uma qualidade de empatia, interesse, dedicação necessária em um agir verdadeiramente humano. O advogado e o assistente social são os protagonistas da justiça social, cujo objetivo é atender aos princípios morais, culturais e espíritas. A organização dos Estados Americanos, com propósito de consolidar e documento nos anseios da justiça social, procurou, proclamou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Rato de São José da Costa Rica, que passou a ser força obrigatória a 18 de julho de em 1968, pelo suporte do setor primeiro instrumento de ratificação na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Muito obrigado. No passado, não estaríamos aqui, certamente, deslumbrando essa cerimônia maravilhosa, acolhedora. Uma novela bem recente, o caminho mais íntia, uma coisa assim, apresentava muitos provérbios, e um eu que eu memorizei. Quando falece um velho, perde-se uma biblioteca. E para que não tenhamos bibliotecas de reais perdidas, julgamos ser interessante que o Conselho Regional de Serviço Social, criasse um museu do som e da imagem. Quantos assistentes sociais já passaram e estão esquecidos? Maria Augusta Albano, Maria Amélia Leite, Balvina Ottoni, Ana Augusta de Almeida, Maria de Lourdes Costa de Almeida, Maria Isolim, Maria Telezita da Silveira, foram outros que contribuíram, pessoas que construíram esse momento que nós estamos agora aqui nesse ano. Não vai nenhuma crítica nas nossas palavras ao declarar que não ouvimos nenhum nome do passado. Maria Augusta Albano, Maria Augusta Albano, ela teve uma história muito bonita para o serviço social. Pedra Sueiro, mais tarde, são nomes que, nos dias 80 anos, ainda estão gravados. A psiquiatra médica Nicola, com a qual eu faço uma psicoterapia, ela me pergunta sempre, são duas vezes no mês, quando nós iniciamos a sessão, ela sempre me pergunta, o que foi que você fez nesses 15 dias passados? Como eu já estou acostumado com essa pergunta, antes da iniciação da nossa sessão, eu já faço um esforço de memória e enumero. Porque se assim não proceder, eu perco as informações. Mas, se me perguntarem quando foi realizada a segunda diretoria do Conselho Regional de Assistentes Sociais, eu vejo deslumbrar, passar pela minha mente e pelo cenário da minha vida, todos os momentos em que nós articulamos a chapa, dos concharros que nós fizemos, na composição. Vejo a primeira diretoria, faça a ressalva, não é crítica, é a memória. Eu fui oposição, briguei muito contra Maria Josefina Albano, que foi a primeira presidente do Conselho Regional. briga apenas de ideias e não de pessoas. E me lembro também, perfeitamente, quando a primeira diretoria estava para encerrar o seu período, Diga-se de passagem, o Conselho Regional, na época de Assistentes Sociais, tinha sua sede na sede do Sindicato dos Assistentes Sociais. Porque o CRAS não tinha sede na época. E eu participava do Sindicato também. Estava reunida a diretoria do CRAS, quando eu estou chegando no Sindicato, como membro do Sindicato. Aí eu ouvi a diretoria dizendo o seguinte, aspas, não conseguimos compor a diretoria. Vamos fazer um ofício ao Conselho Federal para provocar o período. Fecha aspas. Imediatamente eu decolvi. Não me viro. E daquele momento em diante, que ainda faltavam cinco dias para terminar o prazo de inscrição, eu voltei e já comecei a agir. E consegui compor uma direita política nas palavras. Só resistamos, faltando cinco minutos para encerrar a hora da inscrição. E quando nós entramos para a comissão eleitoral, todos conhecidos e disseram, olha, o que você está fazendo aqui? Eu vi escrever a minha chapa. Escrever a chapa? Aí ele se olhava. Com a mão na massa. Não conseguiram compor uma chapa como é que eu estava fora, não podia ter confuso. Aí é questão de agilidade. Eu sou possível. Eu sou do signo de Lignon. Eu sou do signo de Lignon. Então, passei o Natal, não o Natal, passagem de ano, vindo de Niterói, porque fomos pegar um colega de Niterói, porque na época Niterói era estado no Rio de Janeiro, juntando com o Distrito Federal, para pegar a assinatura dos colegas para atender as negligências da comissão eleitoral. E assim passei a participar da segunda diretoria. Foi chapa único. Eu vou ouvir aqui na mesa a colega, a futura colega estudante, e se não me falha a memória, ela focalizou que, enfatizou o ano de 1980, na parte do... na associação... como é o nome da... da associação dos estudantes? É... Por coincidência, eu trouxe... Quinto Congresso Nacional de Estudantes de Serviço Social. 24 a 31 de janeiro de 1961. Nesse Congresso, a nossa bancada do Estado do Rio de Janeiro com o Distrito Federal propunha a criação do Centro de Estudantes de Serviço Social para coordenar os congressos de estudantes de serviço social. Então, já em 61. Mas eu já tinha participado no segundo Congresso de Assistentes Sociais, quando a nossa autêntica e legítima União Metropolitana de Estudantes na praia do Flamengo, no 132, nós vivenciamos naquela época o segundo Congresso de Estudantes de Serviço Social, porque o primeiro foi em Recife. Então, quando a jovem focalizou 1980, ela não deve ter recebido dos análises algo sobre a via histórica, política dos estudantes de serviço social. e a gente é um momento que a gente fica todo momento pedindo silêncio, mas a gente sabe o que é. É um momento especial, é um momento não só de reencontro, mas um momento histórico do que a gente está tendo a oportunidade de escutar, a oportunidade de vivenciar. isso vai ficar para a história também, e a gente aqui da atual gestão, ou a galera com menos de, sei lá, 40 anos, a gente está aqui brincando que espelho que daqui a 50 anos também venha e possa, né, fazer parte desse momento e abraçar um companheiro que a gente não viu há alguns anos, ou que fez parte da história desse conjunto, desse conselho. Então, assim, parabéns a todos que estão aqui, parabéns a todas, parabéns por todas as lutas, e para mim é muito orgulho que eu vou mediar essa mesa, com muito orgulho estamos aqui, o da Correia, a maior componente. Estou aguardando que o Charco fosse chamado também, ele combinou comigo, vai nos ajudar? Com tantas emoções, eu também quero dizer que estou bastante emocionada, muito feliz com a presença de muitos companheiros, com quem eu convivi na gestão do CREES, e de outras histórias passadas que eu também conheço. Eu acho que o companheiro Orlando falou aqui, que os dos primeiros tempos não foram lembrados, eles estão sendo lembrados a todo momento, a todo momento. E eu queria fazer uma lembrança ao Orlando, ainda pouco fiz a ele mesmo. Em algum desses anos passados, eu juntei com o Orlando, a gestão do nosso CREES, e eu brinquei com o Orlando no campo das ideias. E aí, a cena foi muito prazeroso ver o Orlando aqui presente por nós. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos também. Eu fiz uma pequena, eu gosto de fazer projetória histórica, quando tem essa oportunidade, às vezes me alongo, já tem muita coisa do que eu registrei que está um pouco repetido, então eu vou tentar ser um pouco mais breve. Eu queria lembrar que nesses 50 anos do CREES, a nossa profissão chega aqui no Brasil no final dos anos 30 e 40, um pouco depois ela é regulamentada em 57, aquela lei 3.252, que todos nós conhecemos, lei sancionada pelo presidente Juscelino Puchet. Nesse momento da primeira regulamentação da profissão, a profissão já dispunha de um código de ética, eu achei isso interessante. Ela não estava regulamentada, mas já dispunha de um código de ética, que é o de 47, aprovado numa assembleia promovida pela antiga Associação Brasileira de Acidentes Iniciais. A categoria já nasce se organizando em associação, em sindicato e em trás. Bem interessante esse movimento de organização, de trabalho coletivo. O ensino do serviço social também já estava disciplinado até antes da regulamentação da profissão, em 53, com a lei que regulamentou a profissão foi regulamentada pela via de um decreto, que é o decreto de 15 de mais 62, sancionado pelo André Franco Montu. Então, nesses primeiros tempos, pouco mais de um ano depois desse processo de disciplinamento das escolas de formação, de regulamentação da profissão, o Crédito Rio é criado, exatamente em 1963, com aproximadamente mil assistentes sociais na época. Por que que eu falo em mil? Porque, né, eu recuperei na folha de posse da primeira gestão, e a companheira Josefina, ela tinha o número 1014 de registro no Crédito. Bom, e aí vamos ter instalada a primeira gestão do Crédito, com a liderança da professora Maria Josefina Albano. Eu sempre gosto de contar uma história, porque eu conheci a professora Maria Josefina Albano, no evento da CUC do Vinho, acho que uma ou duas vezes eu a vi. E eu gostei muito do fato que a professora Anacor, nesse evento, eu vivo repetindo, ainda hoje falei para a Elisa, e disse, vou falar daquele caso, a Elisa decorou, é aí o daquele que você sempre gostou. A Maria Josefina contava nessa mesa a seguinte história, estava ela em casa com a sua família, a mãe, e a mãe recebia, com certa frequência, a visita de padres, líderes da Igreja Católica naquela ocasião. E o padre foi tomar o chá da tarde na casa da Josefina. E nesse chá, o padre perguntou para a mãe da Josefina, ô fulano, não sei o nome, ô senhora, não tem nenhuma filha sobrando? Não temos na família nenhuma filha sobrando? E a mãe pergunta, ah, para quê? Não, porque acabamos de criar a escola de serviço social na CUC, porque estamos precisando de moças, bem educadas, de boas famílias, de boa família, para ingressarem no curso de serviço social. E a mãe chama pela Josefina, estava no parque, Josefina chega à sala, e é apresentada para o parque. Temos a Josefina, a nossa filha, e aí, Josefina, você está sendo convidada para estudar o serviço social. A menina, na ocasião, ficou surpresa, mas acabou concordando de estudar, para fazer o serviço social. Só que ela contava, ela não... Esse padre era Dom Helder Câmara. Ah, Dom Helder Câmara, então. Colaborou aqui com a informação. Era um padre que tinha poder na ocasião, né? E aí, a Josefina conta que achavam que ela seria a pessoa, a mulher, a moça, bem, claro, com boa formação. Só que ela foi rebelde, o tempo todo, né? Na sua formação e no seu exercício com o serviço social. Então, ela surpreendeu a muita retrospectiva de todas as gestões que passaram pelo nosso país. Na verdade, são 20 gestões. 20. Incluindo uma junta governativa, que esteve em 1975, quatro diretorias provisórias. Até estou lembrando de citar as diretorias provisórias. Uma foi em 1977, liderada por Ornelia Mota. Outra em 1987, com a nossa companheira Regina Marconi, que está presente. Em 1990, com o Marco José. Em 1993, eu e a Elana, ele lembra dessa diretoria provisória que nós, como o companheiro Orlando usou a palavra, com o Chapa, né? Entre aspas, né? Fizemos com o Chapa, para ocupar aquele momento de diretoria provisória, para nos organizar em Chapa, para concorrer a eleição. E foi o que aconteceu. Aí, feito o recrutamento, em todo esse período de 20 gestões, de acordo com o número de pessoas em cada uma, década de nove titulados, nove subrenos, nós teríamos um pouco mais de 300 pessoas assistentes sociais que ocuparam gestões do nosso concílio. Como alguns repetiram gestões, ou se afastaram, não sei lá, para exercer mandato, eu calculo que, aproximadamente, nós devemos ter tido 550 profissionais envolvidos na nossa entidade de representação nesse período dos 50 anos. É um bom número de pessoas, né? De profissionais dedicados à defesa da profissão e ao fortalecimento da nossa entidade representativa. Houve tempo em que os nossos conselhos eram vinculados e estavam sob supervisão ministerial. Estavam sob o nosso conselho e todos os demais, da categoria profissional, vinculados ao Ministério do Trabalho. A desvinculação do Ministério do Trabalho ocorre em 86, e, a partir de então, os conselhos se caracterizam como autarquia pública, de natureza pública, com autonomia administrativa e financeira. Só para comentar também sobre a existência do nosso código, os dois códigos de ética mais antigos, 65 e 75, porque, vendo o livrinho do código de 75, estão citados os responsáveis por aquele código de ética, mas os demais não estão, mas eles estão. No próprio livrinho, na última folha, Helena Junqueira, para falar dos companheiros de anos atrás. Helena Junqueira, Maria Augusto Albano, Arlete Braga, Naíro Cruz, Naíro Morpio Abelardo Pires. Nos anos 80, estava-se entre nós, categoria, um processo de democratização das entidades, com eleições livres e diretas e voto não obrigatório, o que também não é comum entre outras categorias profissionais. Nós prezamos pela democracia, pela participação autônoma, desde sempre, tanto que asseguramos o voto obrigatório já na fase inicial. Então, quero comentar sobre a organização da nossa entidade, para efeito da sua atribuição princípua, que é fiscalizar o exercício profissional. E aí, eu também comecei um pouco com Nízia. Nízia, até para registrar, acho importante, Nízia é, nesse momento, assistente social, na função de agente fiscal, funcionária do CRES, e a funcionária com mais tempo de casa no CRES do Rio de Janeiro. Acho que Nízia merece... ... com as novas diretrizes públicas que vão criar uma formação profissional comprometida com esse projeto. Essa... Para fazer esse serviço social diferenciado do seu origem, estratégias e as tomas foram articuladas e combinadas no esforço coletivo, o que nós chamamos hoje de CFES-CRES, ANS, CETAS e CRES, ABEPS e AINERS, para consolidar o projeto de edifício profissional diferenciado daquela origem. Para garantir uma formação qualificada na graduação e na pós-graduação. Formação essa que assegure uma prática profissional com competência teórica, crítica e interventiva na realidade social. Prática comprometida com a expansão da democracia, com respeito ao direito humano e acesso à políticas públicas. Nesse esforço coletivo, qual é o papel do CRES? Vocês sabem também que, quando eu chegava no CRES, nos anos 80, eu achava que uma tarefa principal dos CRES era entender as redes sociais. Aos poucos eu aprendi e depois até explicava um pouco sobre isso. O CRES, na verdade, diferente de sindicato, o CRES, na verdade, ele defende a profissão, ele defende a sociedade no que a sociedade demanda à profissão. Isso ficou muito claro para mim, até depois de alguns aborrecimentos, com colegas-assistentes sociais que chegavam na nossa sede, algumas gentis, algumas bem alfiadinhas, em outras cinturas, se agitando toda no abodecimento e dizendo mas o que é que o CRES faz comigo? O que é que o CRES faz por nós? Estamos lá no mil e um desafios no campo, o que é que o CRES faz por nós? O que é que poderia ser, algumas vezes? Nós estamos pagando. E as colegas que estão ficando aqui estão reclamando que o CRES não faz por elas. E isso, no cotidiano, gerou uma grande preocupação e até a gente fazer com clareza qual é a função do CRES. O CRES é, sim, uma... Ele está fazendo o papel do Estado na defesa dos interesses da sociedade em relação à profissão que temos. Como todos os conselhos fazem isso. Como todos os conselhos fazem isso. Depois, isso ficou claro para mim que foi bem mais fácil, que eu ia dar uma categoria, né? Para explicar a elas a natureza da nossa entidade e que, ao fazer a defesa da profissão e dos interesses da sociedade, nós vamos, sim, defender as prerrogativas dos profissionais, os direitos do profissional, para ter condições dignas de trabalho, para ter salário adequado, para ter cargo horário adequado e por aí. Bom, mas quero dizer que, para fazer isso, não é? Nós temos estratégias para cumprir essas tarefas que são princípios do CRES. Nós temos estratégias consolidadas nos anos 90, 2000 e nos anos que estamos, né? Nos anos 2010, a partir de 2010. Nós temos a política nacional de fiscalização, como eu falei, como é instituída em 99, atualizada continuamente, atualizada em 2010, que não faz só a função cartorial de fiscalizar e punir, mas articula três dimensões, afirmativa dos princípios e compromissos éticos, que exerce uma dimensão político-pedagógica, auxiliando os companheiros no enfrentamento dos dilemas do cotidiano, e aí eu vou já colocar um exemplo bem recente, e normativa e disciplinadora, que são as três dimensões da política de fiscalização, diferente de outros conselhos, de outras categorias profissionais. Nós avançamos nessa dimensão político-pedagógica e de defesa dos princípios e compromissos. O exemplo que eu queria dar, bem recente, no município aqui em nosso estado, um grupo de assistentes sociais aprovados por concurso, recrutada recentemente para o exercício na política de assistência social, que estão numa situação bastante conflituosa com a chefia, a chefia dessa política, a secretaria dessa política, quem está no comando da secretaria são cargos em comissão de pessoas alheias ao plano das políticas sociais, e muitas dessas colegas estão numa situação de conflito tão difícil que estão agindo mão do emprego, algumas estão pedindo exoneração da função. Isso até me vai lembrar que na prefeitura, tudo isso aconteceu há uns anos atrás. Colegas compulsadas agindo mão do seu emprego no concurso. Então, é num quadro desse que o CRES tem um papel e desenvolve o trabalho de natureza político-pedagógica, de combinar com a categoria, de conversar com essa categoria, de exercer um papel pedagógico para que o campo de trabalho seja apresentado e que o desempenho se dê com uma qualidade adequada. Isso foi só para exemplificar como essa dimensão político-pedagógica é muito necessária acompanhando as outras duas, tanto a normativa como a que faz a afirmação dos princípios. As lutas que o CRES vem assumindo ao longo de alguns tempos é a defesa da presença de boas redes sociais em diferentes áreas e a orientação quanto à prática profissional nessas áreas. Por exemplo, a defesa do serviço social na área da saúde, que foi um dos campos pioneiros da prática do assistente social. Foi esse, a saúde. E há algum tempo atrás nós quase estávamos sendo alinhadas dessa política. Houve uma luta do CRES e do conjunto para assegurar que o assistente social é profissional da saúde. Na área sócio-jurídica, um outro campo de trabalho que temos conquistado nos últimos tempos, tanto que o CRES instalou uma comissão temática já há quantos anos, quem sabe o número de anos, já há alguns anos, que reúne profissionais de diferentes áreas que nós batizamos de áreas sócio-jurídicas. A defesa do serviço social na área da educação, nas instâncias de controle social e nas instâncias de defesa dos direitos humanos. A lei dessas lutas para defender o exercício e a qualidade do trabalho profissional, o CRES também faz esforço, fez durante já alguns anos, no sentido de investimento na gestão administrativa e financeira da sua entidade. A lei terá sede própria, alugou outras salas, investiu o recurso adquirindo nova sala, porque o espaço físico da entidade já é pequeno para a demanda. hoje são os... quantos acidentes sociais? São os 14 mil acidentes sociais. Hoje nós temos problema de agenda para os eventos do CRES, temos que fazer um planejamento prévio dos encontros das reuniões, porque a agenda é tomada. Então, há um investimento na questão do espaço físico, mas tem havido um grande investimento na área de recursos humanos. O CRES ampliou consideravelmente o seu quadro de pessoal. Tivemos, no ano de 2000, a iniciativa de contratar uma pessoa para uma função de assessor político do Conselho. Isso foi uma novidade. Uma novidade que se espalhou até para outros CRES e para o nosso próprio Conselho Federal. Nós contratamos em 2000, vou dizer nominalmente, que essa pessoa ainda está conosco, e ainda está, está conosco, e poderá ficar ainda com isso, o companheiro Jefferson. Tanto para o universo da categoria na relação entidade-categoria, como na relação entidade e sociedade. Entidade e mídia. Avançou bastante. Eu vou falar. E também parabenizo nessa fala a comissão atual do CRES. É de comunicação. A comissão de comunicação do CRES atual é criativa, é inovadora, é muito competente. Eu tenho maior orgulho dos instrumentos de verificação que o CRES utiliza nesse momento. O nosso jornal Prax está, no meu ponto de vista, na minha leção, está muito bom, conteúdo excelente, apresentação excelente. Aquele boleto, temos o boletim eletrônico regularmente apresentado na periodicidade semanal. site constantemente aprimorado. Nós temos veículos impressos e veículos na internet de qualidade. É um prazer ouvi-la e estar ao seu lado, principalmente num momento como esse. Passo agora para a Juliana. Bom, gente, boa noite. Primeiro, queria dizer da minha alegria de poder partilhar com vocês esse momento tão especial que renova a certeza da escolha que fiz também há alguns anos por essa profissão, o poder estar aqui construindo a história de entidades tão importantes para a nossa categoria e, acho que, resgatando isso aí do coloque, tão importante para a nossa sociedade. Marcar aqui a importância de se comemorar 50 anos de uma entidade tão relevante para a organização política dos aspectos sociais e para a defesa da direção hegemônica do projeto ético-político-profissional. E aí eu quero dedicar a minha breve fala a todos e todas que contribuíram para a construção dessa história, mas quero pedir a licença e tenho certeza que vocês me darão dedicar essa breve fala a todos os amarindos do país e a todos os professores e professoras que lutam e resistem todos os dias. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigado.